Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Porque sempre eu falo tudo bem com vocês e depois pergunto como é que vocês estão, mas vocês já estão acostumados com isso. Se você está vendo o meu vídeo pela primeira vez, já se inscreve aí no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade. Dá um clique em joinha para me ajudar a divulgar o vídeo também e vamos para o vídeo. Gente, como vocês podem ver, mais uma vez eu fiz uma coisa louca no meu cabelo. Normal. Enfim, era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. Tá a coisa mais ridícula do mundo? Também não, não esculhamba, não tá a coisa mais ridícula do mundo. Mas não era bem isso que eu queria chegar. E daí, Stephanie, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? É que, mais uma vez, eu caí naquela onda do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque eu faço tudo o que eu falo? Não, eu não faço tudo o que eu falo. E aí, o que acontece? Aí, acaba dando uns paranauê com essa franja aqui. Que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para esconder essa bendita dessa franja, né? Então, se você me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Desventura de uma Casseada, no Facebook, Desventura de uma Casseada também, você já deve ter visto a franja, a benzita. Só que, antes, a bendita da franja estava mais razoável. Estava dando para esconder. E o que que Stephanie foi inventar de fazer num dia desse? Stephanie estava com muito sono, mas Stephanie foi dormir? Não. Foi fazer o quê? Foi fazer bagunça no cabelo. Fui no bendito do banheiro, tomei meu banhozinho, lavei meu cabelinho. E o que que eu falo para você? Cabelo cacheado se corta molhado? Não, gente. Nunca, gente. Não faz isso com o cabelo de vocês. Porque Stephanie, eu aqui, esqueceu de um detalhe, gente. Que quando a gente corta o nosso cabelo molhado, ele encolhe. Fator encolhimento, que eu esqueci. E daí, eu fui e cortei o cabelo mais que eu deveria cortar. Eu aproveitei e dei uma ajeitada num corte, que sim, eu gostei do corte, porque já estava muito retão e tal, não estava dando aquele volume que eu gostava. Mas pra que que eu fui mexer na bendita da franja, que já estava linda? E aí, deu nisso aqui, gente. Essa belezura que vai demorar um século pra crescer. Mas já que o estrago já está feito, eu vou chorar. Eu vou chorar. Não, eu não vou chorar. Eu vou chorar o quê, gente? Dica pra usar franja cacheada. Tem duas maneiras de usar franja cacheada. Ou você assume a belezura que você fez da sua obra de arte, ou você esconde. Primeiro, a sua franja tem que acompanhar o seu corte. A sua franja tem que estar de acordo com o resto do seu cabelo. E essa franja de miniguizinha que eu mostrei aqui pra vocês, não fica legal. Então, uma maneira que eu acho muito legal de usar a franja cacheada, é com muito volume, que nem o resto do cabelo. No meu caso, que eu uso bastante volume. Não fica legal se você usa o seu cabelo todo lambido e botar a franja cheia de volume. Da mesma forma que não fica muito legal você usar o cabelo todo volumoso e a franja toda lambida. Então, se você tem o costume de usar o seu cabelo com volumão, então põe volumão nessa franja e nada de medo. Então... Uma coisa que eu acho legal nas franjas cacheadas, é que elas não precisam ser muito retinhas, certinhas. Eu até acho legal você ficar caindo um pouquinho no olho, porque tipo, eu tenho... Olha como é que a pessoa é louca, né? Eu fiz a franja por baixo e fiz uma sobre franja, sei lá o que que foi isso que eu fiz, por cima, pra poder não ficar muito, sabe? Pra poder não ficar só mostrando curtinho, ficar mostrando minha testa, que eu não gosto muito. Então daí, tipo, quando eu quero tirar fotos, eu boto a franjona aqui por cima, pra dar um caimento, dar uma ajudazinha. Não que isso seja certo, mas é só como eu faço. E daí, dá pra usar a franja assim. Se você curte um cabelo mais estiloso, um cabelo, um look mais estiloso, também. O problema maior desse tipo de franja, é que geralmente ela fica caindo no olho, como vocês podem ver. E eu não consigo trabalhar e estudar com nada caindo no meu olho. Então eu vou mostrar pra vocês algumas formas de disfarçar a franja, pra se por acaso você se arrepender da loucura que você fez, você poder sair sem precisar ficar preocupada se o cabelo vai tá lindo ou não. A primeira forma que é, tipo, muito simples e muito fácil e que, tipo, é jogar a cabeleira pro lado. Por quê? Quando você joga o cabelo pro lado, essa parte do lado de cá vai tampar a parte mais curtinha e você pode estar disfarçando com o resto do cabelo. Eu geralmente... É geralmente como eu uso o meu cabelo até quando não tem franja nenhuma pra disfarçar. Eu amo usar meu cabelo assim, jogado todo pro lado, porque além de ficar bonito e estiloso, ainda dá aquela velha disfarçada no que tiver de regularidade do outro lado. O que eu gosto mais desse jeito é que o cabelo fica com bastante volume. E ele fica, tipo, super estiloso e realmente não dá trabalho nenhum, gente. É só jogar pro lado, disfarçar um pouquinho a franja e pronto. Se não for suficiente pra você usar o cabelo de lado, você achar que ainda não tá disfarçando bem, você pode recorrer aos velhos penteados, aqueles penteados básicos e práticos que a gente usa de manhã, a gente não, porque eu não faço muito penteado no cabelo. Mas recorrer aos grampos prendedores pra dar uma ajeitadinha só na franja. A gente pode tentar prender só a parte da franja mesmo. Eu vou pegar uns grampinhos, esses normaizinhos assim, sabe? Grampinho. E vou... prender onde tá me incomodando. Nesse caso eu vou pegar só esse pouquinho aqui, vou dar uma enroladinha básica. Se tudo isso ainda não estiver te deixando seguro o suficiente, a gente pode recorrer aos bons e velhos turbantes e faixas que sempre salvam a gente em qualquer bad hair day. E quando a gente faz uma coisa ou um corte que a gente não gosta no nosso cabelo, é um bad hair day mais prolongado. Então a gente pode recorrer às faixas e turbantes que também sempre arrasam. Antes de sair por aí desesperada, porque fez loucura, besteira no cabelo, creio. Gente, calma gente. Usa a criatividade, aproveita. Porque afinal, a única certeza que a gente tem nessa vida é a da morte e a de que cabelo cresce. Eu sou a prova viva. Você que já passou pela transição capilar e que está passando pela transição capilar também é a prova disso. Então desencana, gente. Eu sei, a gente pode até se desesperar um pouco. Só um pouquinho. Eu deixo um pouquinho, porque eu também fiquei meio desesperada. Mas depois é só usar isso a nosso favor e lembrar que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é e a gente tem que usar, inovar e sair por aí cheia de autoestima, cheia de confiança. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e te dar um joinha pra me ajudar a divulgar esse vídeo também. Por favor, dá um joinha pra mim nesse vídeo, por favor. E também me acompanha lá nas redes sociais. Como eu falei, no Instagram e no Facebook é Desventuras de Uma Cateada. No Snapchat, Césio Venturas. E no blog também, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês. Desventuras de Uma Cateada.com.br Um super beijo e até o próximo vídeo. Desventuras de Uma Cateada.com.br